Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos no Atlântico, para nós recebemos hoje o nosso presidente da Foreva Livro Proda Internacional, o senhor Greg Morgan. Então você está aqui presente, vai ver detalhadamente o que a Foreva também Angola é. Ele veio visitar, agradecer que os angolanos também estão a fazer parte dessa empresa com muita alegria. Eu também chamo-me José Cardoso, sou gerente da Foreva Livro Proda, estou nessa empresa de 2010, faço esse trabalho com muita alegria, paciência e persistência. Então você está ali presente, convido-te a acompanhar esse vídeo com Greg Morgan, presidente da Foreva Livro Internacional. Acompanhe-me. E aí E aí Obrigado. Bom dia, família Forever! Bom dia! Muito obrigado por terem vindo. Nós agradecemos, pedimos desculpas pelos transtornos. Somos uma família grande. Nós somos felizes por ela. Somos felizes ou não somos? Somos! Nós somos uma família. Muita gente pensa que nós somos negócio. Não, nós somos uma oportunidade. Uma oportunidade para ter mais saúde. Quem gosta de ter saúde? Eu! Eu! E quem gosta de ter dinheiro? Eu! Uau! Então diga! Eu! Diga! Eu! 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 Comberto Eu! Eu vou convidar ao palco as nossas visitas, nós temos duas visitas, um veio da Côte d'Ivoire, da costa do Marfim, é o vice-presidente da África. Mateus, as minhas imagens, a imagem do vice-presidente faz o palco. Se não passar, vai estar aqui o pessoal e vocês vão ter oportunidade. No finalzinho de vela, no finalzinho, nós vamos fazer mais organizado, muito bem organizado. Salva de palmas para o vice-presidente da África, Jean-Baptiste Alcantin! Salva de palmas para a África, Jean-Baptiste Alcantin! Eu vou fazer o nosso vice-presidente para a África, mas eu não vou esse filho. Ele veio como o presidente da imprensa, o filho do Sr. Rex Mouros e da Zona Franca. Por nada, pode acertar! Aplausos 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 Olá, Angola! Olá, Angola! É um prazer estar com vocês, Amo Angola! Obrigado, muito obrigado, eles vão sentar, depois vamos ter um momento com eles, vamos estar aqui por reconhecimento, mas uma grande salvação de palmas para o nosso presidente é um grande salvação de palmas para os nossos empregados. Obrigado! Agora, o que vai acontecer a festa são dois gerentes de Angola. São gerentes, ele é muito professor, uma das pessoas que é mais adivino, um mentor, é um professor, vocês não devem perder a oportunidade de falar com eles, aprender com eles. Uma grande salvação de palmas para os nossos MCs ou presidentes da cerimônia, o gerente, gerente elevado, Geraldo Menezes! Ele não vai estar sozinho, ele vai estar aqui com uma águia também, que todos vocês conhecem agora, e gostam dela, desculpa, mais atenção, gostam dela, e penso que é uma opção muito querida por todos nós, acho que sim, a gerente elevada, Paulina Svego! Giorno de 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 G Tem pessoas que ouviram que aqui vai-se realizar a reunião da Forever, vieram já às seis da manhã, às cinco da manhã, isso é muito bom, querido. Até porque hoje, como é quinta-feira, as pessoas dedicaram-se para esse dia, não só porque vão ouvir coisas boas, mas porque temos aqui o presidente, o vice-presidente da Forever, que é o Rex, que vocês entregam e acho que acabaram de ver, e não estamos aqui para tomar esse evento de hoje, vamos esperar que hoje, para muitas pessoas, seja o dia da mudança. Quem está aqui pela primeira vez? Um abraço de pé, vamos lá, quem está aqui pela primeira vez? Ok, uma salva de palmas para este evento, aqui de Londra, temos a ida à província de Cabinda. Onde está Cabinda? Onde está Cabinda? Cabinda! Uma salva de palmas para Cabinda! Cabinda! Ainda temos a província do Zaire! Cadê o Zaire? Está no Zaire! Está no Zaire! Sonho! Temos aquela província que agora está mostrando o que fazem casas. Malange! Malange! Quais a volta está onde? Quais a são? Ben-gue-la! Queremos desejar a todos vocês boas-vindas a este evento, podemos garantir a todos vocês que será um evento memorável. Quem está disposto a mudar a partir de hoje? Quem está disposto a mudar a partir de hoje? Diga eu posso! Eu posso! Diga o seu companheiro você pode! Você pode! Você pode! Eu sou mais conhecida que a Coca-Cola! Está certo! Olha, em tempos que o senhor chegou perto de mim e disse assim, doutora, eu fui demandar alguma encomenda com alguém e eu perguntei, mas essa pessoa não conhece esse corpo, doutora. A doutora é mais famosa que o champanhe francês. O pessoal já não conhece os anos, acho que é sempre desde o ano de 2003. 12 anos. 12 anos. Mas vou deixar o homenespere dizer o que é a Forever para aqueles que não sabem, vieram pela primeira vez, mas só ouviram falar. É como um automóvel direto para o livro, exatamente, um automóvel, quando alguém compra um automóvel, ele percebe que precisa, necessita de um automóvel, para que? Para lhe ajudar a deslocar de um ponto para o outro, então o problema livre também é um transporte, agora transporta-nos de onde para onde? Vocês já ouviram falar daqueles que foram aos Estados Unidos? Já foram passear, já compraram casa, já mudaram de bairro, já mudaram de Venezuela? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Também não. Portanto, saíram de um ponto que podemos dizer, não diria de cumprimento, mas de alguma fraqueza financeira e de saúde, E foram para aquele ponto onde se pode ter saúde, se pode ter comer, se pode ter amizade, se pode ter aquilo que os ingleses, o rei também diz, freedom, liberdade. Então quer dizer que todos quantos desejam mudar o seu estilo de vida, a melhor transportadora, como é que se chama? Como é que se chama? Aí eu vou dizer, hum, é truque. Essa que é para ser jovem, para chegar no supervisor. Ok, então. Este é meu. Olha! Este é cinco coisas. Eita! Agora, pergunto, quem tem este trabalho aqui, na sala? Supervisor, já previsou. Você? Você? Ok. Vamos, Rebólico? Parabéns! Parabéns! E desejamos sucesso para a próxima palpista que daqui a pouco ele vai lá, ok? É possível ou não é possível? É possível! É possível ou não? É possível! Essa exposição vai só de colégio de você? Não! Só de colégio de você? A diferença? Não! Então se eles podem, você também? Sim! Você também? Sim! Você também? Sim! Sim! É só acreditar, é só acreditar! Sim! 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 Assistente de G! Alista, gente! Mateus, por favor! Bomas pravas e palmas para os nossos assistentes elentes! A palmas de palmas, conseguiu chegar lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL